Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde e Desporto, congratulou-se pelo facto de os Açores terem a sua situação epidemiológica melhorada nos mapas sobre viagens do Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças, desde quinta-feira, passando à chamada Lista Verde. Este nível é atribuído a regiões com menos de 59 casos e taxa de positividade inferior a 4% ou menos de 75 casos, mas com taxa de positividade inferior a 1%. Clélio Menezes considera que esta avaliação, que assenta em vários critérios, incluindo o número de testes realizados, anula o fundamento da crítica feita à redução de testes à Covid-19 nos Açores. O governante considera ainda que o sucesso do combate à pandemia nos Açores fica demonstrado pelo número de entrenamentos que a data de quinta-feira, dia 9 de setembro, é de apenas um em ponta delegada e fora dos cuidados intensivos. Os mapas do SEDC de indicadores combinados que abrangem os casos nos últimos 14 dias, o número de testes realizados e o total de positivos, são atualizados semanalmente à quinta-feira. Estes mapas da entidade europeia seguem um sistema de cores sobre a propagação da Covid-19 na União Europeia, a começar no verde, uma situação favorável, passando pelo laranja, vermelho e, por fim, o vermelho escuro, uma situação muito perigosa. Este sistema serve de auxílio aos Estados-membros sobre as restrições a aplicar às viagens no espaço comunitário. O secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, revelou esta segunda-feira em ponta delegada que o programa Academia Empreendedora pretende desenvolver competências de empreendedorismo no ambiente escolar. O titular da pasta da Juventude salientou que os jovens que constituem a equipa de líderes têm um percurso interessante de vida e apresentam competências empreendedoras. E acrescenta que são referências e modelos reais para os jovens que irão participar no programa, que vão prestar mentoria e aconselhamento aos jovens e que vão participar em debates e mesas redondas sobre temas relativos à temática do empreendedorismo. Segundo o governante, o programa consiste no desenvolvimento de um percurso formativo em ambiente escolar que desenvolve competências empreendedoras nos alunos do primeiro ciclo, ao secundário e profissional e que termina num concurso regional de ideias inovadoras.